Gente, bom dia, bom dia a todos, um prazer estar por aqui novamente, semana já completinha com nossos eventos postados, mas vamos falar primeiro desse aqui, Meliá Cartagena Carmaeri, é um hotel, marca Meliá, all inclusive e adults only, então ele atende somente adultos nessa unidade, tá bom? Deixa eu fechar aqui, vou fazer isso aqui, tá bom? Bom gente, é o seguinte, eu vou preparar aqui, mudando aqui a tela, bom, aqui um pouquinho de Cartagena, temos ali a cidade murada, o fundo aquela, com a parte mais nova, pro lado de cá, aqui mais próximo da gente na tela, a cidade murada e a parte mais antiga, né? Aqui um pouquinho, falando um pouquinho da cidade, Cartagena, uma cidade, lógico, logicamente não, a Colômbia, Caribe, região caribenha, cidade amuralhada, patrimônio cultural, muitas atrações, realmente é um destino muito exótico e espetacular. Aqui um pouquinho da presença da marca Meliá, tá? Em nosso território americano, aliás, em Américas, né? Vocês podem ver aí Meliá, Orlando, desde os Estados Unidos em Orlando, que nós tivemos a grata informação de abrir esse hotel na semana passada, foi a nossa apresentação da segunda-feira passada, já recebemos os primeiros hóspedes por lá, a gente teve um feedback muito bacana, passado pelo gerente geral da unidade, e assim, as coisas estão indo muito bem, lógico, não temos hotel cheio, claro, é até bom que não, porque estamos todos numa nova fase, uma adaptação, inclusive, principalmente da equipe operacional, mas as coisas estão acontecendo já em Orlando e já estão funcionando por ali, já, os parques fechados ainda, algumas áreas abertas, mas tudo vai mudar, as coisas estão caminhando, isso é um ponto positivo. Alguns outros hotéis também, marca Meliá ou marca Paradisos, estão em fase de abertura já, já com datas determinadas, alguns no México, basicamente no Caribe, a gente tem um documento aí já formatado, a nossa equipe comercial tem compartilhado isso com os agentes e agências de viagens e todo o segmento, tá? E aí, só rapidinho isso aí, a nossa presença da marca Meliá, muitos hotéis aqui em Américas, principalmente aqui na América do Sul, principalmente no território brasileiro, tá? Localizados em Brasília, Campinas e São Paulo, basicamente aqui no Brasil, tá? Aqui, Colômbia, localização, onde está? Cartagena, onde fica a cidade de Cartagena, um pouquinho mais abaixo ali, onde está a Meliá, Cartagena, Carmaíri, tá? Só para um título de localização, essa é a fachada do hotel, é um hotel um pouco mais intimista, tá? Ele tem 147 apartamentos, então é um hotel pequeno, porém com serviços muito mais elaborados e dedicados a hóspedes, reforço, apenas adultos, né? E fica 15, 20 minutos de Cartagena das Índias, da cidade, quer dizer, está afastado numa região bem tranquila, porém muito próximo também da cidade, né? 147 apartamentos, 9 de level, né? São apartamentos na categoria de level, que todos os hotéis da marca Meliá possuem, a categoria de level, 4 restaurantes, né? Espaço Elnes e clube de praia também, se eu quero possuir um clube de praia. Aqui um pouquinho das fotos do Meliá, aqui é o lobby do hotel, aqui é a área de piscina, né? Então temos apartamentos frente piscina, frente mar, à direita ali fica a praia, tá? Aqui um pouquinho mais, serviços de praia também, como está nesse hotel, tá? Aqui a área, essa piscina aqui é essa área dedicada a the level, tá? Dedicada aos hóspedes the level. Aqui um pouquinho dos apartamentos, né? Essa aqui é uma foto de uma das unidades, por lá. São 123 deluxe room, premium king bed, 14 apartamentos, 6 the level, junior suite, duas the level suite king bed, uma presidencial e uma bridal suite. Bridal suite? O que é a bridal suite? Tá aí. Bridal suite é uma suite pras noivas, pra elas se prepararem e comemorarem ali o seu casamento. Tá aqui. A Michelle tá perguntando se a praia é própria para banho. Aí, ó. Temos uma especialista no destino aqui, conectada. Inclusive, Beth, Beth Santos. Beth, se você quiser ligar o seu microfone aí, fica à vontade. Se quiser ligar a câmera também, fica à vontade. Se não quiser ligar a câmera também, tudo bem. Não tem problema, porque a gente sabe, né? Às vezes tá de pijama, né? Vai saber, né? Bom, a Beth, ela, nossa colega aqui da empresa, e ela esteve nesse hotel visitando e também pode nos ajudar aqui nessas dúvidas aqui. Tá bom? Aqui, então, a suite. Oi! Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo e você? Que volta por aqui. Bom vê-los. Legal. Pode trocar e eu faço alguns comentários que eu achar que... Opa! Tá, Cris? Com certeza, com certeza. Ajuda a gente aí, Beth. Você esteve lá e sabe muito bem do hotel. A apresentação aqui é... Ela não é tão longa, né? Aqui é a área de level, né? Dedicada aos hóspedes de level. Então, a piscina é só para quem está localizado nesse tipo de ambiente. Esse aqui me parece que é uma sacada da suite presidencial, é isso, Beth? Isso, só para vocês terem ideia, o de level, ele não está dentro do corpo principal do hotel. Ele está mais ou menos há dois minutos, um pouco à frente, né? Então, ele está frente mar, o hotel está um pouquinho mais atrás. Aí tem uma... é como se fosse uma área exclusiva mesmo, um petit hotel menor, com menos apartamentos, que tem essa área aqui que a Cristian está mostrando, que é a parte de cima. E na frente tem a piscina exclusiva e a praia. Então, o de level, ele está a pé na areia, como se fosse pé na areia, tá? E a parte do corpo principal do hotel está um pouquinho mais afastada, mas é questão de 50 metros, é super perto. Bem próximo, né? Bem próximo, né? Ah, que legal. É, e aí aqui falando um pouquinho do de level, né? Como é que está distribuído ali, as deluxe suítes, the level suítes e presidencial. O presidencial são três ambientes, né? Você vê o máximo de ocupação aí são três pessoas. Os apartamentos não são tão grandes, né? Inclusive, a presidencial não é aquela presidencial que a gente costuma classificar como um apartamento gigante, né? Mas são 106 metros quadrados. Mas me parece que ela está muito bem distribuída, né, Beth? Sim, na verdade, o estilo desse de level, ele é bem mais rústico, mas elegante ao mesmo tempo. Ele lembra um mini castelo medieval antigo, porque ele é todo em madeira na sua... A construção em si, ele é muito mais em madeira. É extremamente rústico, mas ficou a decoração muito clean, muito moderna. Então, une essa questão do rústico com o contemporâneo. Então, ficou bem gracioso, extremamente exclusivo. É uma área bem menor, bem reservada, mas é bem exclusivo e o serviço é bem personalizado. Pela quantidade de apartamentos ser menor, o serviço ainda melhor. Então, ficou bem diferente essa parte de de level. Ele é pequeno, né? 147 apartamentos, né? É bem pequenininho. Os quartos, eles são integrados, na verdade. Quarto com banheiro, é bem integrado. Aqui, um pouquinho, a área de eventos é pequena, né? Não tem grandes salões, né? Tem um salão pra eventos que você pode comemorar bodas, né, Beth? Pode, pode fazer o casamento, os eventos. Não é um hotel mais, sim, né? Mas ele tem áreas pequenas pra fazer reuniões. E também dá pra fazer casamento na praia, tá? Na frente da parte do Deleva também dá pra fazer. Olha aí, que bacana. É um pequeno salão de eventos, de 48 metros quadrados, com acesso a uma sacada, né? Desculpem, tem uns trechos que estão em espanhol aqui. A gente recebeu essa apresentação. Eu tentei o máximo possível fazer a tradução rápida aqui, mas... Passou um pouquinho, passou essas falhas aqui. Um pouquinho, essa aqui é uma foto de coffee break, é isso, Beth? É, né? Isso, na verdade, isso eu acho que é o restaurante, viu? O restaurante também, o buffet, ele é servido dessa forma, assim, bem... Tem várias estações, assim, bem rústica, bem diferente. É como se você estivesse num hotel bem de praia mesmo. Ele é bem focado no fundo do mar, a decoração e tal. Mas aí, eu acho que é no restaurante, se não estou enganado. É, bacana. Deixa eu ver. Aqui, um pouquinho, né, como todos os hotéis, Meliá, e ainda mais esse que é dedicado somente a adultos, ele oferece experiências gastronômicas bem interessantes. Essa é a ideia de, em todas as refeições, termos as experiências ligadas à marca Meliá e a um Meliá inclusive, né? Aqui falando um pouquinho do que inclui de bebidas, né? Então, bebidas locais, locais seria da cidade mesmo, e marcas da cidade, nacionais e internacionais. Aqui, um dos restaurantes, né, um café. Esse seria o lobby bar, Beti? Como se fosse um lobby bar, no fundo, quando você entra no hotel, você vai à sua esquerda, aí você vai ter, assim, um ambiente de poltronas e tal, e em seguida você tem esse café que é como um bar, né? Ele funciona como um bar e, se eu não estou enganada, eles estavam querendo colocar snacks também, porque aí fica mais um ponto de ter alimentação também. Mas, a princípio, é um bar. Bem bonito, hein? Bem bonito, sim. A decoração é bem moderna, bem... Diferente do que a gente está acostumado com os Meliá de cidade e tal. É bem diferente. É verdade, né? A gente tem, por aqui, nos Meliá's, mais perfil corporativo, né? É. É bem bonito. A decoração ficou extremamente... Tem bastante imobiliário, mas ficou extremamente de bom gosto. Esse aqui é o restaurante, mercado, né? É o restaurante. É o mercado. É o único restaurante maior que serve café da manhã, almoço e jantar, buffet, né? Super boa a qualidade da comida. Tem no fundo, ao fundo, se você ver, tem as estações que fazem alimentação na hora, sei lá, ovo mexido, todas essas questões, tanto do café da manhã quanto na hora do almoço. Tem uma estação ali, em vivo, que eles fazem tudo na hora. Olha aí que bacana. Isso eu achei bacana, hein? Fish House. E ele fica... Esse aqui, como é que é esse aqui? Esse aí, ele é no The Level. Ele é exclusivo do The Level. Ele fica na área do The Level. Isso. É um restaurante bem mais intimista, menorzinho. Deve comportar, acho que no máximo umas 40 pessoas, se eu não estou enganada. E ele fica de frente pra saída da praia. E os hospitais de Levo tomam café aqui também? Isso. Pode tomar café, jantar, jantar à la carte aí, né? Também é possível fechar pra um evento pequeno, dependendo do evento. Se tiver pouco hóspede, dá pra fechar. Mas é uma área pequena, mas extremamente intimista e romântica. É bem romântica essa área. Porque a noite fica tudo com velas e tal. E é exclusivo do The Level. Mas quem está no Meliá, pode vir jantar aqui também. Se eu não estou enganada, deve ter algum tipo de suplemento e tal, mas pode. Pode vir jantar aqui também. Bem legal. O de Spa. Temos o Spa. O Spa da nossa marca, né? O de Spa está presente na marca Paradisos também. E aqui na marca Meliá, nós temos um pequeno Spa nessa unidade. Esse Spa está bem legal, assim, pela marca Meliá, né? Geralmente os spas não são tão gigantes, mas esse está extremamente moderno. Aquela primeira foto que você mostrou é uma jacuzzi com borda infinita, que eu também nunca tinha visto. Mas é uma tecnologia nova, super legal. A água não transborda. Não transborda, que legal. Não, é bem legal. É bem bonito isso aí. Ficou bem legal o ambiente, bem moderno, bem clean, espaçoso o Spa. Bem agradável. Que legal. Aqui é uma foto da Sauna, né? Imagina. É. E cabeleireiro também. Bacana. Sério? Olha, bacana. Ele tem uma estrutura bem interessante. Tem, tem uma estrutura bem... É, tem tudo. Aqui é um pouquinho dos diferenciais. A gente trouxe aqui um pouquinho de informações, que se é limpo de hotel, né? A Beth até pode me ajudar aqui. Alguns diferenciais, Beth, como sendo o All Inclusive de alto nível, hotel só para adultos. É, na verdade, só complementando o que o Chris está falando, assim, o produto, ele é um produto específico para quem quer um relaxamento. Como o Christian comentou no começo, ele não está pertinho da cidade muralada, então ele fica num lugar muito mais reservado, mais tranquilo, mais de relaxar mesmo. É um ambiente onde eles estão construindo como se fosse um novo polo residencial, turístico. Então, assim, o cliente que vai para o Meliá Carmarie quer relaxamento e descanso, porque é uma área extremamente moderna, contemporânea, todas as áreas do hotel, mas é para um total relaxamento. Ele é bem clean, bem tranquilo. Então, esses diferenciais aqui, acho que é um ponto bem importante. Se o cliente quer buscar relaxamento, wellness, ele vai para esse hotel, porque ele tem 15 minutos, 20 minutos na cidade amuralhada, que ele pode ir passear, fazer o dia lá, conhecer várias das coisas e depois retornar para um ambiente extremamente relaxante, que é o Meliá. Então, acho que o foco desse produto é mais wellness mesmo, para quem busca esse tipo de experiência. Olha que bacana. A gente tem, a gente está numa boa colocação com relação às opiniões dentro do TripAdvisor e demais canais de opiniões dos nossos hóspedes por ali, né? Eu achei interessante, você pode fazer uma reunião pequena, por exemplo, ele é um mini resort, me parece, né? É um mini resort, você pode colocar reuniões pequenas ali. Exatamente, ele é como se fosse um mini resort, que dá para você fazer uma ou outra reunião, assim, também como incentivo, né? Incentivo menor, dá, para quem vai com namorada ou com marido, também, para quem vai com amigos também, adultos também, é uma boa opção, para quem não está buscando muito movimento, essas coisas que querem relaxar, é uma ótima opção. É um produto, assim, extremamente que me surpreendeu muito, o destino surpreende muito, porque é um destino extremamente emblemático, com várias questões históricas e também com a parte moderna, além de tudo, tem um custo-benefício super bom, então, assim, vale super a pena conhecer o destino. Muito bom. Aqui, eu vou falar um pouquinho só desse, do nosso programa, programa pós-Covid, né? Esse hotel ainda não está com a sua data de abertura concretizada, ainda temos aí questões do governo, da cidade, então, tudo vai depender de como vai ser conduzido esse processo junto ao governo da Colômbia e da cidade. Mas, aqui, é um protocolo que a MLA está adotando globalmente, que é o programa Stay Safe, onde vamos ter esses cinco pilares de atuação desse programa em todos os hotéis onde nós estamos, né? Excepção, áreas comuns, apartamentos, pares de alimentos e bebidas, grupos e eventos, e ali um pouquinho, ali, na verdade, seriam áreas comuns. Aqui, o novo protocolo de defesa, onde ele vai atingir, né? Então, desde a chegada do hóspede ao hotel, vai receber informações de como estão sendo conduzidas à parte operacional do hotel, desde o check-in até a sua saída, né? Sistema de sinalização, isso quer dizer, desde o chão, colocar faixas no chão para respeito ao distanciamento social. Divisórias de proteção, isso é uma divisória de acrílico, vai ser colocada à frente da recepção para proteger ambas as partes, tanto o nosso colaborador quanto o cliente que está chegando por ali, né? Cursos de formação intensos em toda a equipe comercial, está sendo aplicado. Isso, a gente está falando aqui de um protocolo global, em todos os hotéis a melhorar, tá? Gestão do bem-estar emocional do cliente, isso aí é o guest, o nosso guest experience manager vai estar focado em apoio, apoio emocional, ou o que for necessário de ajuda a qualquer demanda dos hóspedes nesse período de pós-Covid, né? Essa pessoa também recebeu um treinamento especial para isso, né? Está recebendo. E a redução de capacidade, isso, a gente já imaginava aí, restaurantes, salas de eventos, piscinas, áreas comuns, a ideia era não ter muita gente ocupando. Então, uma piscina que ocupava, que você poderia ter ali, vai, 80, 90 pessoas, vai se aumentar um pouco mais no distanciamento junto a isso, a esse tipo. A Adri está perguntando aqui, transporte free para a cidade? Que ótimo, o que seria exatamente o Beach Club? Tem transporte para a cidade? Sim. O Beach Club é um apoio, né, Beth? Ele tem um... O Beach Club é a parte de piscina, serviço de piscina, e também tem um apoio, como o Christian mostrou, no The Level, tem a parte de praia, né? Então, ali fica como se fosse um Beach Club, porque tem um restaurante ao fundo, aí tem a piscina e tem a praia. Então, você tem uma formação ali de três ambientes, se você quiser, e tem os serviços de praia, que é montado para o cliente que está ali no The Level. Então, esse é o Beach Club. Beach Club, obrigada. Beach Club, ótimo. Deixa eu ver aqui, papapã. Tá. Aqui nós temos aqui o protocolo do... O buffet, né, substituído por alacarte. Isso aí vai ser em todos os hotéis da Meliá. Esse, por exemplo, vai ser importado dessa forma também, assim como aconteceu com a Meliá Orlando. Por enquanto, vai ser substituído o buffet pelo serviço alacarte. Isso quer dizer... Inclusive, no café da manhã, por exemplo, o hóspede vai ser servido pelos nossos cozinheiros ou especialistas ali, conforme a demanda, a solicitação. O serviço também na parte de serviço para viagem, como a gente costuma falar aqui no Brasil, que é o cliente pode pedir a sua alimentação ali, ele vai levar para comer na praia, piscina, no quarto, né? Para facilitar até o distanciamento e ele também tem um pouco mais de privacidade. Hotéis de treinamento. Alguns hotéis são os hotéis que estão iniciando o seu protocolo, a aplicação do protocolo. A Adri está perguntando se a praia, então, é o walk distance do hotel. Sim, a praia é praticamente em frente ao hotel. Hotel Penarinha, né? Pô, Bete, legal. Funtrips virtuais. Bem interessante essa ferramenta que a Meliá está contratando. que vai poder facilitar a visita dos nossos clientes aos hotéis. Alguns hotéis já têm isso já implementado em curso, principalmente os hotéis que têm o maior espaço de eventos, como a Bete comentou aqui, os hotéis mais, né? Tem grandes espaços de eventos. Essa ferramenta está sendo contratada para que possa se fazer uma visita virtual. O cliente pode montar ali, ele quer ter uma ideia de como vai ficar o evento dele, com 20 pessoas em formato U, com uma tela, em qual sala fica mais legal. Então, dá para fazer essa visita virtual ao hotel. É interessante. Já tem isso em alguns hotéis aqui no Brasil. Achei interessante. E aqui o certificado de garantia de higiene. Essa certificação muito importante por uma empresa, uma das melhores empresas hoje de certificação global, que é a Biroveritas. A Biroveritas tem a sua atuação. Ela que criou a certificação ISO no mundo. Então, desde os ISOs 9000, 2005, todos os tipos de ISO que se aplicam em cada indústria, a Biroveritas faz a criação, cria os processos, a certificação e o acompanhamento. Isso é importante. Ela faz auditorias constantes para que se valide esses processos que estão sendo implantados dentro do hotel. Então, essa é uma empresa certificadora que é a melhor que trabalha. Creio que é isso. Só um bate-papo rápido aqui sobre Meliá Cartagena Carmaíri. A gente tem muito mais informações no nosso site, meliá.com. Se a Beth quer colocar mais algum comentário, Beth? Eu acho que é isso. O produto é excelente. Vale a pena conhecer o destino. Eu fiquei surpreendida. Acho que todos, quando tiver a oportunidade, quando todos tivermos, vale muito a pena. É surpreendente o destino. O hotel me surpreendeu muito porque é um hotel extremamente de qualidade. E acredito que ele, aos poucos, vai ficar muito mais conhecido. Porque, como a Adri perguntou, a região de Manzanilva é meio que uma região nova sendo desenvolvida. A ideia é fazer um projeto. O projeto lá é gigante de uma área imensa, de um complexo com hotel, com área residencial, etc. Então, é um destino ainda em desenvolvimento, mas que é alto padrão. Então, assim, é uma região que, sem dúvida, daqui a alguns anos vai estar totalmente diferenciada. E a gente está lá. Chegamos primeiro. Então, esse é o grande diferencial ali da região. E é super tranquilo. Respondi a sua pergunta, Adri. É. Jardim Maquion, fera. Nossa top vendedora do Rio de Janeiro. Eleita pelo Panrotas, né, Beth? É, top. Gente, obrigado pelo bate-papo, Beth. Obrigado pelo apoio. Imagina, conte conosco aí. Praticamente uma consultora do Destino Cartagena. A Beth não sai de lá, viu, gente? Ah, ninguém gostaria, viu? Ultimamente eu não estou saindo de casa. É, ultimamente dá até saudade de sair, colocar o pé na calçada. Pode crer. Bom, gente, a gente, como todos sabem, a gente já está com alguma programação aqui criada para essa semana. Podem ver no grupo. A gente já postou por lá. Amanhã tem um bate-papo com a Pilar Azorda, a Travel Click. Fala um pouquinho mais do mercado corporativo. Que legal. E nós temos, na quinta-feira, um fan-trip virtual ao Paradiso Los Cabos. O Paradiso Los Cabos foi o primeiro hotel que a gente apresentou aqui no Melhor Pro Travel Labs. E está voltando agora para a gente fazer um fan-trip virtual. O que é? Fazer uma visita mesmo ali com as câmeras, com o recurso que nós temos ali para conhecer um pouco mais o hotel. com a diretora de vendas e me parece que uma pessoa de guest experience do hotel vai ser bem legal também. E vamos seguindo aí com os eventos por aqui essa semana. Beth, obrigado mesmo pela vida. Imagina, eu que agradeço aí. Um abraço para todos. A todos um abração, boa semana, estejam seguros e fiquem em paz. Amém. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.